A Aston Martin apresentou ao mundo o seu carro de 2024 e com algumas grandes surpresas que nos dão um vislumbre daquilo que estão buscando para a temporada, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, a Aston Martin apresentou seu carro hoje e num primeiro momento seriam apenas alguns renders, sem nada demais para a gente ficar avaliando, como eu tenho falado para vocês nós temos que esperar os carros irem para a pista, só que o carro foi para a pista e é aí que a coisa ficou bem interessante. Mas primeiro vamos falar sobre outros aspectos antes de entrar no que mais chamou a atenção. Bom, o bico logo de cara você vê que ele começa, ele está preso, vamos assim dizer, ele já começa na segunda parte da asa, ele é mais curtinho, isso vai contra o que está sendo feito nos demais carros. Então já tem uma mudança do que pode ser esse carro da Aston Martin em termos de ser contrário à maré. Só que aí vem um outro ponto muito importante, suspensão push rod, tanto na traseira quanto na dianteira. E é aí que a coisa fica bem legal, porque isso nos dá uma ideia de como a Mercedes também virá em questão de suspensão traseira. Inclusive, você tem uma direção tomada junto a Red Bull, vamos assim dizer, parecida com a da Red Bull, em termos de inclinação, permitindo que o ar flua para a parte central da carenagem. Principalmente em direção à entrada dos canais Venturi, como bem chama a atenção o jornalista Giacomo Rauli. Nas laterais estão as maiores surpresas e também na parte traseira, isso porque se você avaliar bem, a entrada de ar é mínima, muito pequena nesse carro da Aston Martin. Isso chama bastante atenção porque tem muito a ver com a aerodinâmica e também com resfriamento por si só. Se você tem uma entrada tão pequena assim, isso significa que o resfriamento deve estar muito bem obrigado nas simulações. Só que não para por aí. Lembra de uma certa forma o side pod zero. Na verdade, não é de uma certa forma. Realmente, é muito próximo do side pod zero o que nós estamos vendo, tanto nessa entrada da parte lateral, quanto na sequência da lateral. Inclusive, tem esse escorregador que você consegue ver pela parte da aranco. E que o nosso amigo Sérgio Milani, através do seu perfil Escuderia Milani lá no Twitter, fala justamente que essa lateral é muito esguia, com um escorregador mais reforçado e o capô mais apertado, criando um túnel na área do escapamento. E a Mercedes vai vir assim também. É um esquema bem agressivo de refrigeração. Então, se a Mercedes não abandonou totalmente o tal do side pod zero, nós estamos vendo que ainda vem benefícios. E nos leva até uma outra coisa que já trouxe aqui no canal, sobre o próprio James Ellison falando que o side pod zero não era o problema em si. E sim, o pacote como um todo. Ou seja, a gente focou muito no side pod zero, mas não era ele o patinho feio do carro da Mercedes. Era um conjunto como um todo. Você deve lembrar que o Thiago, do Fórmula Brum, apareceu aqui no canal uma época quando nós falamos sobre o side pod zero. E ele falou que o side pod zero pode sim ser muito benéfico para esse efeito solo, os carros de efeito solo. Só que, claro, você precisa acertar o restante do pacote. E, pelo visto, não é o que a Mercedes tinha feito. Então, agora, você tem uma parte lateral bem agressiva, também um tanto quanto fina, vamos assim dizer, que não chega a ser totalmente o side pod zero, mas também não é aquele side pod tradicional que a gente está acostumado, aquela configuração tradicional, é bem agressivo e nos dá a entender que o conceito do side pod zero tem sim uma ou outra coisa que pode ser aproveitada. Só que não para por aí, não morre aí a questão da novidade. O câmbio ficou mais compacto com essa mudança que nós vimos da suspensão, o que deve diminuir o arrasto. Inclusive, recomendo que vocês sigam algumas páginas específicas no Twitter, como nosso amigo Sérgio Milani, ou se você quer ver notícias da Mercedes, como Mercedes AMG F1 Brasil também, para ver essas informações. E em um dos comentários tem o Michael Rian, que também entende muito do assunto, chamando a atenção para outro detalhe. O fluxo de ar em direção à parte superior do difusor ficou mais limpo com essa geometria pushrod, explorando melhor a questão do fluxo de ar gerado pelo canal Waterslide, que é justamente o que a gente estava falando agora há pouco. E ainda lembra que a Mercedes pode conseguir rodar um pouco mais baixo na traseira com essa configuração. Então, o que está sendo dito aqui, seja pelo Michael, seja pelo Scuderia Milani, seja pelo pessoal da AMG F1 Brasil, é o seguinte, esse pacote na parte lateral da Aston Martin, que é muito provavelmente parecido com o que nós vamos ver na Mercedes, é só melhoria até então. Nós temos um conceito que, na teoria, melhora muito. Na teoria, vai ser bem superior ao que estava sendo apresentado até o ano passado. Isso é ganho de quali, é ganho de corrida, é melhor equilíbrio, é desenvolvimento mais uniformizado. Nós estamos falando de ganho em todas as áreas, praticamente, com essa mudança na suspensão, principalmente falando do carro da metade para trás. Claro que a parte da frente é de extrema importância, mas nós estamos dando uma ênfase na parte traseira pelo simples fato de que é o que nós vamos ver também na Mercedes. A Aston Martin está tratando esse carro como uma forte evolução do carro do ano passado. Lembra que eles fizeram vários testes no ano passado, porque a temporada para eles já estava ali garantida um quarto lugar, começaram a fazer vários testes, iam bem numa corrida, mal em outra e tal? Pois é, eles pegaram esses dados e melhoraram esse carro. Inclusive, até vi a Giuliani Serazzoli, que é a repórter, que muitas vezes está lá em loco, nas corridas está lá em loco, ela sabe muita coisa, falando justamente dessa apresentação da Aston Martin, que eles estão confiantes de que podem dar um passo, sim, considerável com a Red Bull, que a Red Bull não é imbatível. Se eles estão pretendendo já em 24 bater de frente com a Red Bull, não sei. Eu não assisti a apresentação, foi bem cedo aqui no Brasil, acho que foi coisa de 5 horas da manhã. Porém, tem que estar muito otimista no seu projeto para querer bater de frente com a Red Bull. Tem que acreditar muito no que está sendo feito. Às vezes pode até morrer pela boca, apesar de eu estar torcendo para que as outras equipes consigam chegar ali e ter uma disputa legal na temporada, mas me parece otimista demais. É claro que essa modificação no carro, você ter uma evolução, sabendo que o seu teto de evolução é maior do que o da Red Bull, pelo sentido de fato que a Red Bull está mais próxima de um teto do que os demais. Isso traz, sim, um otimismo para nós fãs. Agora, se eles conseguiram chegar nisso, é outra história. Mas a ida do carro para a pista é o que nos deu esse vislumbre do que realmente é esse carro da Aston Martin. Talvez tenha uma outra atualização já para a primeira corrida no Bahrein, mas vamos torcer. Na pré-temporada, eu costumo falar que não é conclusivo, mas é indicativo, assim como o treino livre. Nós vamos poder ver algumas coisas. Equilíbrio de carro, como o carro está se comportando em saídas de alta, de baixa, enfim, dá para ver muita coisa que é importante para o restante da temporada. Se a Aston Martin está vindo tão forte quanto ela afirma ser, vai ser muito legal para o campeonato. E fica uma curiosidade, com essa mudança da Mercedes para o esquema push-rod e toda essa revisão na traseira, provavelmente só Haas e Ferrari estarão no pull-rod, o que é um pouco o contrário ao que tem dado certo para as demais. Então, fica estranho. Vamos ver se a Ferrari vai acertar a mão ou se vão passar vergonha. Porque é aquele negócio, quando você arrisca demais, se dá certo é gênio. Se não dá, você se passa ali por burro, vergonhoso, enfim, você acaba sendo o palhaço da história. Até o momento, os dois carros mais corajosos que nós vimos são Alpine e Aston Martin. Vamos ver se mais algum aparece nesse esquema também. Eu quero saber a sua opinião. Lembrando que temos camisetas da Aston Martin lá na Paddock BR. Camisetas 100% algodão, não encolhem. Com o cupom RessacF1 você garante desconto, frete grátis e tem de todos os pilotos e todas as equipes. Por isso, não deixe de entrar lá na Paddock BR. Tem também links de produtos da Amazon que você pode adquirir aí na descrição. E a Instant Gaming pra você que curte um belo game. Eu vi um comentário recentemente aqui no canal, acho que ontem, anteontem, o cara falando ó, eu entrei na Instant Gaming, é realmente muito bom e tal. Então entra lá que você vai conseguir excelentes preços. Um grande abraço, valeu e falou!